Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma explicação. Adivinha que tema nós vamos trabalhar hoje? Qual é o tema? Hoje nós vamos trabalhar folclore. Hoje a Tia Maria José está caracterizada de Vitória Régia, uma índia. Crianças, continuando a nossa aula, nós vamos trabalhar esse tema, mas primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é folclore? Vamos imaginar o que é folclore. Crianças, folclore nós podemos definir que é um conjunto de mitos, de lendas, que as pessoas passaram de geração para geração. E muitas lendas, muitos mitos nasceram na imaginação das pessoas, principalmente crianças no interior do Nordeste do Brasil. Foi que foi criado esses mitos, essas lendas. E hoje a Tia Maria José vai falar um pouco de algumas lendas, de alguns mitos para vocês. Só para lembrar, vocês lembram do Boi Tatá? Observem a imagem. Vocês lembram também da Cuca? Olhem a imagem. E a Vitória Régia? Eu estou de Vitória Régia, a Índia. E do Saci? Observem a imagem. E do Curupira? Observem a imagem. Criança, existem várias lendas, vários mitos. E hoje a Tia Maria José escolheu uma lenda para contar para vocês. A lenda do Boi Bombá. Alguém já ouviu falar? Nós temos esse conteúdo no livro de artes de vocês, na página 77. Tem esse conteúdo. Mas hoje nós vamos trabalhar essa história. Certo, crianças? Então, vamos lá. Era uma vez uma fazenda muito distante, muito bonita, com vários animais. E nessa fazenda vivia também um boi. Um boi muito bonito que era querido por todos. E principalmente pelo seu dono que o adorava. Como o dono do boi trabalhava, seu Francisco. Sua esposa estava grata, esperando um belo bebê. Um certo dia, ela ficou com muito desejo. Desejo de comer a língua do boi, ela queria comer a língua do boi, crianças. E pediu ao esposo dela que fosse no boi mais bonito. Qual era o nome do boi? O boi Bombá, ela pediu a língua desse boi. Mas o seu Francisco foi atrás do boi, pegou a língua do boi, cortou a língua e levou para sua esposa. Nossa, ele tinha medo da criança nascer com língua de boi, por isso que o seu Francisco foi lá e cortou a língua e levou para sua esposa. Mas o dono da fazenda ficou sabendo disso. E pediu para todos os índios correrem atrás do Francisco e pegarem ele. Porque ele estava muito triste, porque o Francisco tinha matado o boi. O Francisco ficou sabendo da história e correu, correu atrás do pajé. Foi pedir ajuda, estava desesperado. Agora ele estava com medo, porque iria morrer. Mas aí, o pajé fez uma magia, fez uma mágica, uma grande mágica. E sabe o que aconteceu? O boi, ele voltou novamente com a sua língua de volta. E o dono da fazenda teve o seu boi, seu belo boi, que é o boi bumbá, de volta. E com a ajuda do pajé, todos ficaram felizes. E a esposa do Francisco, a dona Catarina, conseguiu comer a língua do boi, realizar o seu desejo. O boi voltou novamente e todos fizeram uma grande festa e festejaram a volta do boi e todos ficaram felizes para sempre. Foi uma comilança só, crianças. Então, essa é a história, é a lenda da história do boi bumbá, que nós acabamos de conhecer. Depois que vocês assistirem essa videoaula, vocês vão, no livro de artes, vocês vão fazer a máscara do boi bumbá. Vocês vão pintar a máscara que está lá, depois vocês vão recortar a imagem e colocar no rosto. Vocês podem usar, crianças, um palito de picolé e colocar como um apoio. E vão colocar no rosto de vocês, representando a máscara do boi bumbá. Combinado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela presença. Um grande beijo e até a próxima!